Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farropilha, na região, no Estado e também no Brasil. Com os seguintes destaques na edição de hoje, Farropilha contabiliza quase 50 novos casos de infecção por coronavírus na terça-feira. Desta vez, maioria dos infectados são do sexo masculino. Mais um farropilhense vai para a UTI vítima do coronavírus. Internação está ocorrendo em Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul confirma na terça-feira sete mortes em decorrência do novo coronavírus. E cidade tem mais de 100 pacientes internados entre enfermarias e também UTIs. Prefeitura de Caxias do Sul volta a fechar parques e praças e vai aplicar multa que pode chegar até R$ 700,00 para quem estiver em via pública sem máscara. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. A Prefeitura Municipal de Farropilha confirmou durante a tarde da terça-feira 47 novos casos de infecção por coronavírus em apenas um dia aqui em Farropilha. São 27 homens e 20 mulheres os mais novos infectados com o coronavírus no nosso município. Já são aqui em Farropilha 1.137 homens que testaram positivo para a infecção contra 1.381 mulheres. Vamos às informações detalhadas. O município contabiliza até o presente momento 2.518 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. São 2.301 pacientes que já conseguiram se recuperar. O percentual é um pouco acima de 91% do total de infectados. Farropilha tem 21 casos de óbitos, 21 pessoas que perderam a vida vítimas do coronavírus aqui no nosso município. São 196 casos ativos para a infecção, 188 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. No município são 4 farropilienses internados em leitos clínicos. Estamos com 2 internações em Farropilha e 2 em Caxias do Sul. Também são 4 pacientes que estão internados na UTI, 2 internações no hospital São Carlos e 2 internações em Caxias do Sul. E a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando um total de 205 casos que poderão evoluir para coronavírus ou serem descartados. Agora eu quero apresentar para você as informações dos pacientes que estão internados na UTI, unidade de tratamento intensivo e todos são casos confirmados de coronavírus. Estamos com um farropilhense internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul. Esta internação já ocorre há diversas semanas. Também deu entrada de um farropilhense na UTI do Hospital Pompeia em Caxias do Sul. A UTI do Hospital Pompeia então tem um farropilhense internado lá e a entrada é bastante recente. No Hospital São Carlos são 2 farropilhenses que estão internados na UTI. Casos confirmados de coronavírus que estão na UTI no Hospital São Carlos aqui em Farropilha. São 5 pacientes. Dos 5 pacientes, 2 são de farropilha. E tem outras 3 internações de outros municípios. Uma internação de Gravataí, uma de Novo Hamburgo e uma do município litorâneo de Capão da Canoa. Casos suspeitos de coronavírus internados na UTI do São Carlos. Dois pacientes estão neste quesito. Ainda a UTI do Hospital de Farropilha tem outras 7 internações por outros problemas, por outras patologias. Então, somando as 7 internações que não são Covid, mais as 2 internações suspeitas e as 5 confirmadas, chegamos a um total de 14 dos 20 leitos ocupados aqui na UTI do Hospital de Farropilha. Taxa de ocupação de 70% da capacidade do nosso hospital em Farropilha. Vamos agora, então, para os casos que estão em leitos clínicos, casos confirmados e coronavírus. Nós estamos com um paciente de Farropilha que está internado no hospital, na enfermaria, no leito de enfermaria do Hospital da Unimed Nordeste RS, em Caxias do Sul. E estamos com 3 pacientes que estão internados com casos confirmados e coronavírus nos leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos, aqui no município de Farropilha. Casos suspeitos e coronavírus que estão internados no Hospital São Carlos, em leitos clínicos, são 5 pacientes nesta situação. Lembrando que o município de Farropilha, desde esta terça-feira, está na bandeira vermelha dentro do modelo de distanciamento controlado do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado, ainda na segunda-feira, anunciou no final do dia um novo modelo, enfim, as bandeiras para os próximos sete dias e Farropilha e a região de Caxias do Sul ficaram na bandeira vermelha. O governador também suspendeu momentaneamente a congestão compartilhada com os municípios e valem somente os decretos do governo do estado do Rio Grande do Sul. O comércio está podendo trabalhar com todo o protocolo, mas não pode atender, não pode estender o atendimento além das 20 horas. Também é necessário que o comércio trabalhe com mão de obra reduzida, com o quadro funcional bastante reduzido. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A prefeitura de Caxias do Sul confirmou na terça-feira sete, sete mortes num único dia em decorrência do coronavírus. Em nenhum momento da pandemia até agora nós tivemos em Caxias do Sul tantas mortes. Foram sete mortes confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Um idoso de 79 anos, um homem de 38 anos, outro homem de 66 anos, um idoso de 92 anos, uma idosa de 74 anos, um homem de 68 anos e outra idosa de 92 anos de idade. Caxias do Sul pula agora para 211 mortes já registradas desde o início da pandemia. O prefeito de Caxias do Sul também publicou o decreto nesta terça-feira informando de que vai fechar todos os parques e praças públicas em Caxias do Sul. Não é permitido, por exemplo, tomar chimarrão em praças e locais públicos. Não pode também reunir a família nesses locais. Somente atividade física e com o uso de máscara. Também não é permitido festas nos condomínios e aglomeração de pessoas e ainda não há uma determinação por parte do governo do estado sobre a questão, por exemplo, das festas de Natal e Ano Novo. Por 14 dias estarão valendo todas estas regras. O governador também interditou toda a faixa de areia nas praias do estado do Rio Grande do Sul. Não é permitido ir à praia na faixa de areia. Somente no calçadão das praias aqui do estado do Rio Grande do Sul. E mais uma informação de Caxias do Sul também. A Prefeitura de Caxias do Sul está reforçando a fiscalização e quem for pego pela fiscalização sem o uso de máscara poderá receber uma multa de até 700 reais por descumprir o decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ainda em Caxias do Sul, o município já passa de 14.300 infectados com o novo coronavírus. São mais de 11.700 recuperados, tem mais de 2.200 caxienses em isolamento domiciliar e tem mais de 100 pessoas com coronavírus que estão internadas em hospitais. A maioria está nos leitos e enfermaria. Na faixa de 60 casos de pacientes em leitos e enfermaria e na faixa de 40 pacientes que estão internados nas UTIs em Caxias do Sul. Então, todos esses casos são confirmados de coronavírus. No estado do Rio Grande do Sul, o estado já passa de 326 mil casos de infecção por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Já passamos de 300 mil recuperados da pandemia. Já superamos 6.900 óbitos aqui no estado. E olha o outro número que cresce bastante, tem mais de 18.500 gaúchos que estão em acompanhamento com o coronavírus no momento. E também outra informação importante, o estado tinha na tarde da terça-feira mais de 80% das UTIs ocupadas. 80,3% da taxa de ocupação das UTIs era verificada na tarde da terça-feira aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, números arredondados, o país já tem mais de 174 mil mortes. Já passa de 6.350.000 brasileiros que contagiaram, que testaram positivo para o novo coronavírus. E o país teve, em apenas um dia, mais de 22 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Somente em 24 horas foram registrados mais de 22 mil novos casos. Quase uma média de mil casos por hora de coronavírus no Brasil tem ocorrido. E também a média móvel de novos casos no Brasil verificada na terça-feira é a maior dos últimos três meses. O que mostra que a pandemia está muito forte novamente. Então, muito cuidado. Mantenha o distanciamento social. Evite reunir pessoas para festas e almoços e jantas em sua casa. É somente a família. Mantenha o distanciamento social. Use máscara. Higienize as mãos. Muito cuidado, porque a pandemia está forte. E se continuar a crescer esses números, os governos vão impor medidas duras. e nós vamos ter o chamado colapso no sistema de saúde. Então, vamos fazer a nossa parte para que o pior não aconteça. Estas são as informações de momento aqui no Boletim do Coronavírus do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Música 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 Legenda Adriana Zanotto